A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Legenda Adriana Zanotto